Caju Cachaça, pirão pro peixe nasceu Mulher nasceu pro amor Que é bom, o amor também nasceu Nasci também pros carinhos Pros abraços, pros cheirinhos Pras coisas boas assim Por isso eu gosto da lua De violão e da rua Da boemia sem fim Mas cita bem pros carinhos Pros abraços, pros cheirinhos Pras coisas boas assim Por isso eu gosto da lua Caju pra cachaça, pirão pro peixe nasceu Mulher nasceu pro amor Que é bom, o amor também nasceu Pro amor também nasceu Pro amor também nasceu Pro amor também casos boas assim Caju raja Mas é mole Mãe 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 Obrigado.